A CIDADE NO BRASIL Oi, mãe! A gente está agora no dia 28 de dezembro. Chegamos à Itália ontem e estamos no Colosseu, Adesso. Quando Acredito foi uma bimbraillar de um cachorro, abraço um cachorro Nós conhecemos um cachorro. Ele era muito maravilhoso. ISO e esse nome do Co-Fogo måeta nuncaicará. A CIDADE NO BRASIL Um gato do coliseu. Um gato do coliseu. Miguel... Qual que é melhor, o gato da Tailândia ou o gato da Itália? Esse se chama de rumbo. Caminhamos bastante, fomos ao Vaticano de manhã. Passamos por diversas piaças. E finalmente chegamos a Contano de Leite. Belinda? Muito lindo. A Débine faz isso aqui durante a noite, porque durante a dia não tem espaço pra ninguém. Estamos no fórum de Trajano, do imperador. Trajano. Trajano? Traiano? Bom, depende da língua. Você em português? É. Talvez seja Trajano. Essa é a coluna de Trajano. Traiano. E está a Lilian. Porque ele trabalhou con preja uccelli. Son! Isso é uma piaça na Bona. Então, esta escola de Atenas é um dos negócios de Rafael, ali que ele fez quando estava aberto no momento. Um dos mais famosos aflitos do Rafael. O cara do meio ali, que está apontando para o céu. Então, esse é o platão, platão, platinho. Nós estamos agora na galeria dos mapas. だ information da Batera, não é para nada, é para nada. Vamos lá, pessoal. Os marco você. Se forçararias de São. Oi, depois de esperar duas horas na fila da Internaval Vaticanos, chegamos na Capela Sistina, estamos impressionados com a quantidade de tapeçaria na outra sala e agora estamos ao afrescos, aos afrescos. Saúde. É impressionante a quantidade de afrescos. Onde estamos? Estamos em São Pietro, onde a religião cristiana foi pervertida no sentido original até o pensamento que Jesus Cristo falou que não queria. Por quê? Porque os homens são pecadores, são pecadores. Então, eles ficam só querendo poder nos ter, querendo fazer filhos, querendo dinheiro, ouro, claro. Não se preocupa no espiritualidade deles. Oi, então, são os passivos práticos. A única coisa da arte do Vatical Museum é os homens. Eu não sei realmente por que eles colocaram isso, mas com um pouco de gosto, eu acredito. Olha o resto da sala, é tão legal. Mas comparado com esses homens... Oh, meu Deus. Teche. O que nós estamos vendo aqui, Liu Kachan? Nós estamos vendo aqui, São Pietro, que é São Pedro. Estou vendo a quantidade de mármores e o outro. Que tem no capital impressionante. A capinha de Michelangelo ali. É um negócio que é bem famoso, mas é que eu não lembro. Monte de estátua. O cara que o Lilian falou que era o cara da Gora, mas não é. A Lilian da Gora, não a Lilian que já foi. Um, dois, três. Começa, Lilian. Oi. Então, já estamos saindo do Vaticano. Passamos a manhã inteira na fila. Conseguimos entrar na hora do almoço dentro do Museu do Vaticano. E depois, na parte da tarde, entramos também na Catedral de São Pedro. Deu uma olhada. Que quantidade de espadas. que os pombos estão esperando. As fontes... dos pombos. Onde que estão os pombos? Os pombos estão com frio, então eles estão voando meio que baixo. Estamos nas portas do Abasteiro de Florencia, onde este transporte será muito famoso. O professor ficou uma semana, o soldado ficou uma semana descrito o transporte, se não lembro nada dele. Estamos em Firenze e está chegando comigo porque eu tirei uma tondela e este é um ponto de um pequinho, me sembra, eu acho. Nós chegamos em Firenze e subimos um monte de escadas para poder voar. Vamos ver a cidade, uma paisagem panorâmica da cidade.